Oi pessoal, bom dia! Como é que vocês estão aí? Gente, hoje é o dia do meu casamento. Estou acreditando, chegou, o Deide me enrolou por sete anos, quase foi oito. Aí agora, gente, que vocês viram, porque foi bom ter feito um dia antes. Quando você faz no dia, o meu cabelo, gente, ele é muito fino, aqui nas pontas dele, vou mostrar para vocês, aqui nas pontas dele tem luzes ainda, que eu fazia muita, muita luz no meu cabelo quando eu era solteiro. Quando eu conheci o Deide, ele estava pela metade aqui, de luz, que eu já tinha parado de fazer. Mas demora, né gente, o processo de quem faz luz, tem que ter muito dinheiro para cuidar do cabelo, porque, nossa gente, vai dinheiro, hein? É para ter o cabelo bonito, né, bem saudável, aí vai muito dinheiro. Então, aí depois que eu casei, né, eu não tinha serviço, não tinha nada, o crochê veio depois, tá, depois de dois anos. É, faz sete, vai fazer oito anos que nós está junto. Aí, gente, ó, vou contar para vocês. Nós namoramos um mês, aí depois, nem um mês, ele ia todo final de semana para minha casa, ou ele me buscava. Aí depois de um mês, nós juntou, aí nós veio para São João. Aí depois, só que eu ficava em São João, eu ficava lá para ajudar meu pai, né? Foi na época que a minha mãe separou do meu pai. Aí eu ficava lá para o meu pai não ficar sozinha. Aí, aconteceu tudo os negócios na vida da minha irmã, e a minha irmã foi para lá, e eu vim definitivamente aqui para... Eu vim para São João. Para São João, lá em São João, né? E depois... Depois, né, ficou... Depois de dois anos junto, foi aí que eu tinha visto um vídeo, né? E eu lembrei que eu sempre fiz artesanato quando eu era mais nova, né? Eu estudava, e na parte da manhã eu fazia artesanato, aula de dança, eu fazia barradinho de plano de prato, é... É pintura, né? Aí depois eu fiz futsal, né? Que eu jogava futebol. Eu tenho foto, tenta deixar passar a minha foto aí, quando eu era bem novinha, gente. Eu tinha até a pinta aqui, ó. Que eu fiz uma cirurgia, né? Que tirei três pintas aqui do rosto. Elas eram grandes... Deixa eu ver se eu tenho alguma grande igual. Não tem. Nas minhas costas que tem. Mas elas, pessoal, resumindo, tinham que tirar, porque senão é por causa que o sol bate muito no rosto e poderia virar câncer. Era as pintas cancerígenas, sabe? Não sei se vocês entendem disso. Eu também não entendo. Pra explicar pra vocês melhor. Aí, resumindo, pessoal, né? Vou deixar a fotinha aí. Eu jogava futsal, fazia bastante coisa. Depois que eu conheci o Crochezinha, aí que vocês sabem, né? Pra quem não sabe, meu esposo comprou uma agulha e uma coisa. É uma agulha laranjinha que eu tenho ali, ó, de ferro. Bem legal mesmo. Você já vai tomar banho? Aqui, ó, tem fronha que a mãe deus já usa essa. Tá limpinho. Aqui, ó. Tem uma. Aí, pessoal, resumindo, né? Conheci o Crochezinho. Hoje tem meu dinheirinho, graças a Deus. E não foi fácil, né? Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Quando as pessoas falam pra mim que não tem jeito, eu fico nervosa, tá? Aí, em vez de eu falar, eu vou e mostro o que é capaz sim, entendeu? E é isso que eu quero sempre passar por vocês aqui, ó. Eu sou difícil de aparecer, viu? Mas é... É porque eu tenho vergonha mesmo, gente. Eu sou meio assim... Eu falo assim ao vivo, tá bom? Eu sou... Eu não sou boazinha, não. Que se elas conhecerem, eu levo as coisas. Não, não, não. Qualquer lugar. Pode ser com quem for, meu filho. Até o papa. É, fala o que quer, vai ouvir o que não quer. E o que acontece, gente? Eu sempre quero dizer pra vocês, tá? Olha aí, eu esperei... Meu esposo foi difícil, tá? Pra querer casar. É, teve uma época que eu não queria de jeito nenhum. É, porque não sei o que tem. Casar pra quê? Já mora junto? Já casado? Desse jeito, gente. Eu não sou dessa, não. Eu sou daquele tipo, entendeu? Que a minha mãe tem que abençoar. Teve pedir minha mão pro meu pai. Teve pedir minha mão pra minha mãe. Tem uns shorts meu aí, viu? Vê aí na parte de shorts. Dele pedindo em casamento. E eu super braba ensinando ele a pedir pro meu pai. E meu pai zoando. É, só Deus fez ele corte. Agora eu vou mostrar pra vocês a aliança. Pera aí. Preparador. Ai, gente. Olha aqui, ó. A aliança, tá, gente? É, de imediato, ela tá muito fininha. É, eu já digo pra vocês. Porque o Deide tá construindo aqui, né? E, então, aí saiu bem carinho. A gente comprou um parcelado, ó. E tá paguinha já. A gente acabou já faz tempo. Graças a Deus. Mas eu vou aumentar ela. Porque eu sou daquele tipo também que gosta do manapa aqui, meu. Não gosto do que é pequeno, não. Tem gente que fala, ah, é delicado. Então, eu sou toda desdelicada. Nem sei se existe essa palavra. Olha, gente. É lá da Lica Joalheiros, tá? Eu vou marcar o arroba deles lá no Instagram. E quem for de São José e região, tá bom? Lá na Lica Joalheiros. Eu indico, tá, pessoal? Quando eu era mais nova e usava... E usava bijuteria, né? Brinco, as coisas. E a minha orelha, eu sempre tive problema de usar brincos falsificados, sabe? De 1,99. E era tão barato, né? Mas era eu pôr, gente. Ficcionava a minha orelha. Aí eu ia lá comprar. Comprava na Lica também. Nossa, o atendimento era maravilhoso, gente. As meninas são super gente boa, sabe? Bem gente boa mesmo. E, ó. Essa daqui é a minha e essa aqui é a do Deide, ó. E quando a gente for de novo lá na casa do meu pai, a gente vai passar lá pra colocar a data de hoje, né? Que é dia... Que dia que é hoje mesmo, De? Dia 26 de agosto de 2023, tá bom? Vai que alguém tá vendo o vídeo aí futuramente. E o meu casamento tá sendo no dia 26 do 8 de 2023, tá bom, pessoal? Ah, gente. Tô feliz. Ai, que linda. Ai, que linda. Tô nem acreditando, gente. Linda, linda, linda. Uma vez eu contava a vocês rapidinho. Briguei com o Deide, peguei a aliança e pus. Falei, é minha? Quero ver se eu não vou pôr. É, gente. É, lógico, né? Tem briga também, tá, gente? Igual a um casal normal. É briguinha assim. Porque eu sou terrível, hein? Sou mesmo. É. Mas eu tô aprendendo muito, né? A baixar mais a... Como é que se diz? A guarda, né? É. A minha mãe que fica brava comigo, gente. A minha mãe não gosta. Ela fala assim, fica quieta. Não pode. A mulher sábia faz isso, aquilo. Aí eu falo, tá bom, mãe. Perdoa. Aí... É assim mesmo. Eu mudei bastante perto de antes, é. Tô procurando mudar. É. Mas é assim mesmo, né, gente? Ó. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui meu vestido. Ainda é cedo ainda. Eu vou lá beber mais um cafezinho. É... É... E... Eu não vou passar maquiagem não, tá, gente? Não vou passar maquiagem não. Eu não gosto. Tá? Vou passar só um brilhinho que eu tenho aqui, ó. Tá pra vocês? Eu acho que tá dentro aqui da minha... Da minha caixinha de unha. Aqui, gente, ó. Tem essa caixinha aqui, ó. Aqui fica o negócio de cortar. Fala um oi, Lígio. Eu já falei uma coisa pra ela. O que que você falou? Ah, né? O pessoal vai saber. É... Tá aprontando isso? Tá, tá. Eu deixei o joinha aqui. Aí eu fiz assim. O joinha ficou assim. O joinha ficou assim. É, ficou assim. Aí, ó. O joinha. Gente, aqui tá o brilho aqui, ó. Ele é bem velhinho, gente. Ele é bem velhinho mesmo. Nem sei se faz mais dele. Eu acho que alguém cortou um batom aqui dentro do brilho, ó. Uma dica aí pra vocês, ó. Se quiser comprar com brilho é sempre mais caro, né? Aquele batom em assim, né? Então, ó. Eu não uso batom mais, tá, pessoal? Não uso batom. Nem une também eu não faço, não. Só fiz mesmo pra ficar lembrança boa, né? Da fotinho na hora, ó. Aqui, gente, ó. Esse daqui, ó. Ele é transparente, né? Ó. Ele é transparente, ó. Mas jogaram um pedacinho de batom lá dentro, ó. Aí, conforme vai passando os minutos, ele vai ficar meio rosadinho. Você vê que brilho lindo que fica, gente. Sabe? Fica uma corzinha natural. Parece a cor dos lábios. Não vai ficando rosado? Vai. Tá ficando já. Deixa eu ver. Nossa, que lindo. Nossa, gente. Ó. Ó. Pra vocês verem. Vou tentar virar assim pra vocês. Tá vendo? Bem legal, né, gente? Ah, gente. Vocês me perdoem aí um dia diferente aí. Tô gravando. E esse aqui eu vou levar, tá? Pra passar antes. Pra sair uma foto bem legal. Oi. Ah, pode. Eu tô gravando logo pra casa, né? Vídeo pro crochê da luz. Você acha que eu ia estar mostrando meu batom? Brilho, né? Esse aqui não é batom, não, gente. É brilho. Ele é bem bonitinho. Ó. Tem uma borboletinha aqui. Mas é bem velho, tadinho. Nossa, faz muito tempo que me acompanha. Ah. Aqui tá meu vestido. Olha a aliança aqui. Eu vou até colocar aqui. Me esquecer. Gente, depois eu vou tirar daqui. Tô brincando. Então, antes eu mostrei meu vestido pra vocês. Aí, hoje eu vou ajeitar, gente. Eu tive uma ideia pra ele não ficar relando no chão. Eu tive uma ideia de puxar aqui no cinto, ó. Puxar assim, sabe? Pra vocês iam ver. Aí vai aparecer tipo um... Ah, não sei. Vou explicar pra vocês, tá? Eu aqui, ó. Pra quem não viu no vídeo de ontem, eu vou colocar esse vestido. Que a minha mãe ganhou da minha prima. Eu não me importo, tá, gente? Eu não me importo. Por quê? Porque se fosse um vestido de noiva, eu já tirei da cabeça, né? Eu não posso casar de noiva, não. Eu tenho aqui... Eu já falei pra vocês, né? É... De família, isso. E eu já tenho um filho, né? Não acho certo, não. Casar na igreja de branco e tudo mais, né? Eu tenho de mim, tá, gente? Aí, pessoal, ó... Aí cada um faz o que quiser da vida. Tem um livro abrito aí de fazer. Eu só digo eu. Aí, pessoal, a minha prima foi num casamento lindo e usou de madrinha. Só que agora ela engordou e deu pra minha mãe. A minha mãe falou, Lúcio, não usei. Mas se você quiser usar... Falei, ó, mãe, demorou. Demorou, demorado. Por quê? Porque depois eu não vou usar... Olha lá, o meu de formatura, gente, é uma pouca vergonha. A minha mãe pagou caríssimo nele. Eu acho que foi 390. E... 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 Até hoje, lá. Eu só usei pra formatura. Não usei pra lugar nenhum. Não, acho que eu usei uma vez pro Natal. E o salto que eu vou, eu vou mostrar pra vocês o salto que eu vou. Ó, pessoal. Vamos ver se eu abro a janela aqui. Aí, né... Gente, aqui fica o negócio aqui, ó. É por causa da capinha de celular. Aqui, gente, eu vou com essa daqui. Ó, essa daqui o Deide me deu. Ele comprou lá em São João. Pra lá, eu preciso passar até um creminha nela. Porque ela tá bem ressecadinha. No creme, ela vai ficar pretinha. Tá vendo, gente? Olha que linda. Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês. Não, claro, né? E ela é um salto, gente, sabe? Que não tem perigo de eu cair. Porque salto fino... Eu usava aquelas botinhas, sabe? Na época que era bem na moda. Não sei aí na região de vocês. Eu usava uma botinha que ela ia até o... Igual esse sapato aqui mesmo. Até bem rente, assim, ó. É tampava o pé inteiro. É que eu não tenho mais. Aí... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver ali. Não tem, não. Não tem. Aí eu não sei, né? Mas esse daqui é super confortável, né? Dá pra andar. Tá? Esse aqui dá pra aguentar a noite inteira. Tipo, numa festa. Mas eu não uso salto muito. Eu não uso, não, tá, gente? Só deixei mesmo pra até o casamento. Fiquei lá, ó. Ele é a mais de quatro dedos. Ele é muito grande. Tá? Então é isso. Sapato arrumado. É. E... Mas eu vou levar uma blusinha que eu também ganhei do dedo. Eu tapo por cima. Quer chegar lá, né? Pelo menos na hora de tirar a foto. Esse daqui, pessoal, ó. Ela não é nem blusa. Ela é metadinha assim, ó. Pequenininha. Vocês lembram? Mostrei pra vocês. Comprei, ó. Vou experimentar pra vocês verem. Como é que fica. Olha. Vou tentar mostrar pra vocês bem aqui. Ó. Ela fica assim, ó. Ela pega curtinho aqui, ó. Tá vendo? Pega bem. Fica bem... Só em cima mesmo. Mas ela é bem quentinha, ó. Não passa frio de jeito nenhum. Tem bolsinha aqui. Toda delicadinha. Perfeito, né, gente? Ha, ha, ha. Depois eu vou adiantar o vídeo aí. O vídeo aí pra não ficar chato pra vocês. Mas se vocês não gostar, depois vocês xingam aí, ó. Ha, ha, ha. Ai, ai. Ah, gente. Então é isso. Tá. Agora eu vou dar uma respirada aqui. Fazer uma oração pra Deus, né? Pra abençoar. De tudo certo. Que Deus abençoe nossa... Nessa nova caminhada, né? Porque agora é diferente. E o Deide vai ver que vai ser diferente. É que ele... Não acredita tanto nessas coisas igual eu, né, gente? Mas eu não ligo. Eu tenho fé que um dia Deus faz a obra também na vida dele, tá bom? Não esquece de deixar o joinha aí pra Lu. Se inscreve no canal e ativa o sino em todos pra vocês não perderem nenhum vídeo. O que é isso aí? Tô mostrando a roupa que eu vou. Você viu, pessoal? Tô mostrando a roupa dele. Você vai com essa? Eu vou. Ah, gente. É um moletom. Eu comprei um preto pra ele mês passado. E esse mês eu comprei esse azul, ó. Ele é... Como é que fala, João? É molhável. Molhável. Vocês já ouviram esse nome, gente? Olha lá, gente, ó. É um pelinho bem gostoso. Não passa água. Ele vai... Quando tá chuviscando ele vai pra escola. Não molha, né, filho? É. Não molha. O preto é o que eu uso pra ele pra escola. E esse aqui eu comprei esse pra ele sair. Porque imagina se azul que ir pra escola ele destrói tudo. Tchau, pessoal. Dá tchau pro pessoal, então. Tchau, pessoal. Vai mostrar teu tênis? Tá bem sujido, pessoal. Vai no ligadão. Mas eu vou limpar. Vou passar buchinha nele agora. Não é sujo não, tá, gente? É poeira. Vocês sabem aqui em casa, né? Olha, pessoal. E aqui estou eu. Indo pro casamento. Olha que lindo que ficou. Eu tô apaixonada. Olha, gente. Eu vou de blusa porque tá chovendo, tá frio. Agora deu uma estiada. Falta dez pras nove. Nove e quinze nós estamos casados, graças a Deus. Olha, meninas. Que lindo que ficou esse vestido com salto. Eu dei uma erguidinha nele pra não ficar arrastando, senão fica demais, né? Aqui o Deide. Vem ver, Deide. Mostrar pro pessoal. Olha que lindo que ele tá, gente. Olha que lindo. Olha o sapatinho. Bonitão. Cortou o cabelinho. Então, beijos, meninas. Que Deus abençoe nós. Mãe, tá filmando. Olha, pessoal. Estamos aqui no Cartoro. Olha o fotógrafo ali, gente. Ele tá aqui tirando foto nossa. E aí, gravando agora aqui, ó. A madrinha, gente. E agora tá vindo porra. Ei, pessoal. Chegamos. Fala aí, Josinho. Eu tô casado. Aqui, gente. Olha minha aliança. Que linda, gente. Ai, tô nem acreditando. Que felicidade. Ai, Deus. Ela até quase chorou lá. Gente, vocês não sabem. O fotógrafo tava lá, gente. Tirou mil fotos. Vou comprar todas. Vou fazer um álbum lindo do nosso casamento. E eu filmei também. Eu nem sei como, pessoal. Nem sei como. Aqui, tô desvestida ainda, ó. Ó. Vou mostrar aqui no espelho. Tô desvestida ainda. Olha lá, gente. Tô desvestida, ó. Que lindo, gente. Ah, eu amei meu casamento, gente. Tava lindo, tudo simples. Mas o importante é que nós casamos. O teu juiz percebeu que eu tava nervosa, gente. Porque, né? Depois de sete anos enrolando eu. E olha que lindo, gente. Olha que lindo, gente. Ah, gente. Eu tenho que comprar uma outra capinha que tá muito ruim aí pra mostrar pra vocês. E agora, né? Vai almoçar fora, tá, gente? Vai arrumar um lugarzinho bem legal. E depois eu venho com vocês. Olha o dedo ali. Mostra tudo. Tá fantante, né? Olha lá, gente. Olha lá. Eu tô feliz. Você tá feliz? Muito. Muito feliz nós estamos, gente. Ah. E vocês aí, ora por nós, né? E vocês aí, orem por nós, tá bom? É. Pra Deus abençoar sempre o nosso casamento. Que eu peço também pra Deus abençoar vocês. Tá bom, gente? Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau... Tchau, tchau. Olha, pessoal... Este, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. almoçar fora, graças a Deus eu, o Joãozinho, o Deide, né, gente não teve festa, nada, não é porque, né, gente, agora vai começar a construção do meu ateliê, né, do quartinho do João e tudo mais, né e assim que a gente puder a minha mãe vai ficar com o Joãozinho eu e o Deide vamos fazer uma viagem e depois eu e o João nós vamos também fazer uma viagem, que nós vai pro parque de diversão, né, a gente vai tirar uma viagem pra nós dois e uma depois pra fazer com o João mas de imediato, gente, tô mega feliz dia de hoje, almoçamos fora, e olha aqui pra vocês, tava uma delícia, aí nós passou um negócio de doce, eu falei assim pro Deide, ó fica aí que eu vou lá olha aqui pra vocês, menino esse 30 aqui vem dois cada, aqui tem um meu, ó que eu não comi de ontem, eu comprei também, não filmei, eu acho que eu esqueci de filmar e olha aqui pra vocês, tem um já de ontem, que eles comem tudo, tá aposto que nenhum dos dois tem ó, acompanhei aqui, gente, essa balinha botetof, ó, balinha botetof aí tem, ah, mais um trento aqui, ó, mais um trento tem esse charge, tem esse daqui sonho de valsa aí tem essa balinha aqui aí tem moranguete ó, moranguete aí tem dentadura dentadura e tem o zoiudo, ó, peguei pro jão o zoiudo tá vendo? aqui, ó e peguei bastante dentadura, ó fine, né gente, é fine, nós gostamos bastante gente, quase direto eu compro essas coisinhas aqui, eu tô esquecendo de filmar minhas, nossas bobolinhas nós achamos, gente, uma distribuidora próxima vez que eu for lá eu vou filmar pra indicar pra vocês pra vocês ir lá a dona, ela é super gente boa lá, atendimento muito bom tá bom? ela é bem legal, ó esses daqui, gente, são tudo dois reais, ó dois reais a coisa subiu, né gente? lógico tudo, ó, o charge, o sonho de valsa tudo, tudo dois reais esse daqui eu acho que é vinte e cinco centavos cada um esse daqui também é vinte e cinco centavos e a balinha também vinte e cinco centavos e aqui, pessoal, ó essa daqui nós tínhamos comprado no restaurante que nós almoçamos sobrou uma tem o fine aqui tá vendo? e aqui tá o João Vitor todo, todo, né? e ó, meninos voltei aqui com vocês, ó e olha que lindeza que tá esse tapete gente, por Deus que tá no céu que tá essa cor aí juro por Deus esse amarelo da Eco Brasil tá muito lindo tá essa cor mesmo e esse mostarda também, gente olha que lindo que tá nossa, eu tava aqui tirando foto mas eu queria mostrar pra vocês que eu sempre mostro ruim a imagem pra vocês, né, gente? mas, ó ai, gente, nem acredito agora eu vou mostrar pra vocês como que tá a minha pronta entrega o Deide foi lá buscar um lanche como foi hoje foi o nosso casamento, né? ai, gente, tô me achando aqui com a minha aliança, sabe? ei, ai, salve a Deus minha gratidão a Deus, né? casamento abençoado Deus preparou pra mim foi fácil não, viu, gente? pra mudar o Deide dar brabo a gente tem que ter fé aí, meninas ó, vou mostrar já o rosa pra vocês também eu acabei eu acho que eu já tirei foto dos dois já aí eu mostro pra vocês e quero mostrar quantos tapetinhos eu já tô aí ó tá vendo? olha o rosa que lindo pessoal olha que lindez uma mão só mas vai dar certo ó que lindo, gente olha que maravilhoso esse modelo tapetissone, né? ó que lindo aí agora, gente eu tô querendo pegar em três jogos de banheiro em três jogos de cozinha igual a Rose eu tô precisando muito de pronta entrega né? mandar pros meus clientes o que eu tenho aí eu vou pegar pra fazer ó então tem dois também disso não é o pai? ó, oi você viu quem tá ali? foi lá na cama do João olha pra você ver tá apagado, tadinho mas tá enroladinho viu? o chegadinho a vida tá muito velhinha aí, meninos ó então eu vou mostrar pra vocês rapidamente o que eu já tenho na minha pronta entrega ó, então eu tenho esses dois parzinhos tá? aí, ó esses dois jogos de banheiro aqui estão vendidos da minha avó então, ó eu vou acender aqui pra vocês ficarem vendo melhor aqui embaixo aqui tem um jogo de banheiro que eu tô fazendo a caixa comprada um jogo de cozinha um tapete avulso só pô, vou arrumar aí aí esse daqui também é junto da cliente e esse daqui pessoal é o jogo de banheiro aí ali tem um par de tapete azul e aqui é tudo os tapetes avulso que eu tô tentando pôr sozinho e agora esses parzinhos vai pra aqui, ó entendeu? os parzinhos aqui vai pra ali junto, ó então agora eu tenho um, dois, três quatro tapetinhos aí as cores que eu preciso que eu vou ver pro próximo aí, ó então eu tenho um azul mas eu tenho um monte de azul avulso então eu tenho um azul um lilás um rosa um amarelo aí qual que falta então eu ter? vermelho vermelho laranja é isso aí o lanche tá pronto vai comer já? eu tô morrendo de fome que de regime gente, falando que eu tô de regime sem saber ah meninas então é isso igual eu vou lá filmar o lanchinho pra vocês quando o meu amor compor e logo eu volto pra vocês aqui pra mostrar é o que eu vou produzir tá? porque gente eu já peguei que o Deixe tá me danando comigo por causa que eu tenho que fazer a encomenda e é verdade mesmo que eu tenho que fazer é porque ó pra vocês verem se a azul diretoria lindão eu vou pegar a gente lá na sala essa noite e que nós estamos cansadinhos vou pegar pra adiantar umas basezinhas das encomendas tanto que adiantar tá bom né? olha pessoal nosso lanchinho aqui gente olha olha ali gente nossa papai olha aí olha a Deus roubadinha roubadinha tá roubando olha ali gente vocês tão vendo tá roubando tá roubando